Fala galera, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo com vocês aqui. Hoje vamos gravar aqui na Hotzone, aqui em Curitiba, no Parque Shopping Bariquim. Me convidaram para fazer várias gravaçõezinhas aqui, brincar em alguns brinquedos novos que aqui entraram na Hotzone. E quero convidar você que gosta de brincadeira, gosta de videogame, vim até aqui participar, brincar aqui. Hoje vou ficar aqui o dia inteiro aqui, brincando, me divertindo. Então convido todos vocês, vocês que estão no meu canal, vem aí, vem tirar foto comigo, vem brincar, vem se divertir. E é nóis, agora vou começar jogando esse jogo aqui. Quero saber se vai ser legal esse joguinho aqui. Vamos saber né, porque eu sou meio ruim e eu acho que eu não vou conseguir. Porque olha o tamanho que eu estou fazendo aqui na Hotzone. Parece que dá para falar. E você que não é inscrito no meu canal, já corre lá, já se inscreve, dá aquele mega like. Porque final de semana que vem, eita, que desespero, que está fora. Mostrava o vídeo gigantinho com esse capando da boca. E eu já quero convidar vocês aí para participar também aí, no outro final de semana que eu e o Enzo, o Enzo para aquela galera que não conhece aí, e meu filhote, meu filhão aí, a gente vai estar gravando junto, aquelas feijãozinhos do Harry Potter. Tem vários gustos, a gente já comprou já aí, que o vídeo passado que a gente fez, chegou na nossa meta que a gente queria, então agora a gente vai gravar com feijãozinhos mágicos do Harry Potter. Então corre lá, se inscreve no canal, o link está aqui embaixo já. Só se inscrever no canal lá, curtir, e tamo junto galera. Até o próximo vídeo, é nóis. Aqui o Transformers, né galera? Joguei aqui, ganhei aqui. Joguinho do Mario lá, foi top, agradei para vocês verem. Vou dar uma caminhada aqui para vocês, para vocês verem como que tem aqui um pouco aqui. Olha que legal aqui, hein? Aqui já tem o Hot Transformers bem legal. E vamos gravar, né? Vamos conferir vários vídeos, dando uns videozinhos legais aqui para vocês aqui. Hoje a gente está no Parque Shopping Marigui. Então vamos gravar, vendo que vai dar essa diversão hoje para vocês. Então não esquece, hein? Se inscreve lá no canal, deixa o seu like, compartilha, tamo junto. É, seu like, comenta, e se inscreve no canal galera. Se inscreve lá, compartilha muito esse vídeo para a gente chegar aí naquela meta legal, hein? Então não se esquece, se inscreve lá. Já almoçamos então, agora estamos caminhando um pouquinho pelo shopping aqui, conhecendo um pouquinho do shopping. A gente já almoçou lá, já curti um pouco, agora vamos caminhar um pouco aí, para a gente ver como que é esse shopping definitivo aqui. E você não se esquece, né? Vai lá, curta os nossos vídeos, dê like lá. Cara, eu quero ver se esse vídeo aqui chega aí, naquela metinha aí de 100 mil, hein? Se você chegar nos 100 milais aí, a gente faz mais um videozinho legal para vocês em Curitiba. E não esquece, domingo tem vídeo junto com o Enzo, gravando os feijãozinhos mágicos. o Enzo. Gente, vou ter que falar para vocês aqui. Cara, quando você está saindo do lugar, e de repente tu vê uma segurança, quer dizer, segurança não, uma segurança, com uma maquiagem tremendamente branca. Meu, que susto! Pensa no susto que foi... Olha aquilo ali. Mas foi... Foi legal. Através do susto, foi legal. Mas pensa na segurança ali, que estava com o rosto totalmente branco, branco, branco. Rostinho branco, mas o sol está... Está foda. Mas o rosto daquela segurança estava realmente branco, branquinho. É um fantasma, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Vamos aí para mais uma parte da gravação do nosso vídeo aí. Tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis.